A gente vai rever esse momento do encontro do Sabotage com o Paulo Miklos. Vamos lá. Eu registrei, eu vou cobrar sangue bom. Boa ideia que tem, não vou tirar a ninguém. Meditei, mandando só um com os irmãos da fundão. Bota o canão, seus homenzinhos aí. Desfarça o grandão, é belson. Embora lá no morro, só louco. A união não tem fim, vai moscar. Se envolve, jão. Roubada, alguém causar por fim. A bala, desespero de um canalha que deu falha. Sujou a quebrada, mais cruel um cara. Quando cresce, a mãe perdeu. Sem casa, na bala, mataram o Orfeu. Mas se liga na vida, danados, otários estão maquinados. No morro, falaram que pode atirar. Na sequência, se pá, vão prestar em socorro. Mas abre o olho, o cara piora. É sempre o mano dos nossos, o inimigo. Tem ar, tabaco, cabeça e também tem modo. Sofre perigo, o invasor vacilou. Diz, pesa fácil, virou. É mais ou menos assim.